Viva! O canal é a TV! Estamos de volta! E estamos de volta com um clássico, mas um clássico, neste caso um unboxing, que é o clássico aqui do canal, mas um jogo recente, um jogo muito, muito, uma novidade que está aí. É um jogo da conhecidice editora Devir e estamos a falar do Bambu! Um jogo do Germán Milán. Este jogo, dentro do mesmo tema do Itaku, vai dar muito que falar, assim como o Itaku deu, que é um excelente jogo, nós adoramos o Itaku. Neste caso temos o Bambu, uma caixa pequena, mas lá está. O facto de ser pequena não significa que não venha aqui um grande jogo. É um jogo para 2 a 4 jogadores, mais de 14 anos e com uma duração aproximada de 90 minutos. Portanto, uma caixa pequena com um jogo que temos que ter algum tempo na mesa para poder chegar ao fim, para poder explorar. Vamos abrir a caixa e ver o que é que traz esta pequena caixa, pesadíssima, pesadíssima mesmo, do Bambu. A arte é fantástica, dentro da mesma linha. Isto até é difícil até de abrir. Bambu. Muito bem. Começamos com os manuais. Rulebook inglês, Regulamento espanhol, Regulamento deve ser em catalão, Regulamente, olha, afinal. E o que nos interessa é o livro de regras. Livro de regras do Bambu. Aqui, como todos os livros de regras, com a preparação do jogo, a descrição dos componentes, preparação dos tabuleiros individuais de cada um dos jogadores, o jogo em si, como é que este jogo se desenvolve, a fase da primavera, do verão, tem aqui em detalhe todos os exemplos de como é que se desenrola este Bambu. Muita coisa aqui para explorar, mesmo muita coisa. Fase 4, o inverno, e o fim, e a pontuação. E depois temos aqui, então, o... Kemuxi Saga. Kemuxi Saga, que é o bitoku, o bambu e o silk. Muito bem. O manualzinho ainda tem 20 páginas, não é? Temos aqui muito para poder estudar e explorar. Depois temos aqui uns tabuleiros, um tabuleiro. Ah, um tabuleiro. Este é o tabuleiro individual do jogo. Desculpem, de geral do jogo. Este não é individual. O tabuleiro é bem grosso, é pequeno e bem grosso, mas, de facto, tem aqui um arco. Veja só este pormenor. Tem aqui, isto tem dupla camada, e tem aqui esta zona que deve ser para colocar ali alguma espécie. Isto vem mesmo tudo apertadinho aqui dentro, não é? Vem mesmo tudo aqui. Temos aqui um ícone, um marcador. Depois, aqui de lado, temos para diferentes... Deve ser para diferentes jogadores. Portanto, com o castanho, o bege, um verde e um roxo. Bem, isto vinha aqui apertado, então, para ver como é que depois vou pôr isto lá dentro. Depois, isto são os tabuleiros individuais de jogador. Portanto, temos aqui família. Olha, tem dois lados, portanto, deve haver um lado mais fácil e outro mais avançado. Portanto, temos aqui com a família, outro, um dos pandas, e aqui outra família. Muito bem. Depois, temos aqui uma série de cartão... Ih, cartão? Madeira. Temos aqui madeira, que são... Aqui temos o tal bambu, os tais bambus. Vou abrir um, só para vocês que tenham noção. São de madeira. Traz aqui uma série de sacos cheiros de outros. E, aqui estão os bambuzinhos. Têm aqui alguma iconografia, alguns deles. Vejo se todos têm, todos têm, sim. Todos têm iconografia. Eu não sei jogar ainda, tenho que ler as regras para ver como é que jogam. Isto é um jogo de novidar. E, também, sim, aqui dentro do governo, só uma caixa pequena e isto bem atualhado aqui de material. E, depois, temos aqui umas quantas placas de cartão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove placas de cartão. Vou mostrar-vos assim, para vocês terem ideia. Portanto, aqui temos moedas, temos tokens de jogo. Esta é, praticamente, é igual. Com moedas, tokens de jogo. Vejo mesmo igual. E, mais, outra aqui. Olha, isto aqui deve ser, alguma, para nós podermos dispor algumas das peças do jogo. E, depois, temos estas mais pequenas, com uma série de bonecada que, aqui bem, terrível. Muito nudo, muita coisinha. A arte é muito gira. Vejam só o que aqui vem dentro deste jogo. A quantidade de material que vem. Isto vai ser difícil, gente, pôr isto tudo de volta na caixa. Portanto, temos o bambu. Portanto, posso introduzir-vos em bambu, tomará o papel da família que eu cultivo o bambu e dão uso aos frutos do seu trabalho para cuidar de toda a família. É um jogo de gestão, ação e otimização de peças que tanto é acessível a todos como tem uma enorme profundidade. Portanto, isto promete uma edição da Devir em português. Portanto, o joguinho é no nosso mercado com as instruções em português que facilita sempre uma maneira de nós podermos começar a jogá-lo. Tivemos as instruções em português. E parabéns à Devir por mais uma excelente edição e um excelente conteúdo. Eu estou para ver como é que agora vou armar isto. Ainda por cima, depois de tirar as pecinhas dali, não deve ser fácil. Temos que nos arrascar. Temos que nos arrascar. Ou então fazermos um em 3D, um insertzinho onde acaba isto. O canal é a tua vez. Mais um unboxing. Um unboxing aqui especialíssimo. BAM BOOM! Continuem a acompanhar o canal e vão dando o vosso feedback. Eu, como sempre, despeço-me. Obrigado por me acompanhar. E aí, como sempre, despeço-me, 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 despeço-me. E aí, como sempre, despeço-me, despeço-me, despeço-me.